Bom dia, pessoal! Hoje é quarta-feira, dia 28 de fevereiro, e estou começando mais um Diário da Dieta. Por que na quarta-feira? Minha amiga, eu acho que pra quem me acompanhou no último diário, minha amiga ficou aqui alguns dias, uns 7, 8, uns 10 dias, mais ou menos, e aí eu parei o Diário da Dieta. O que foi, Frida? Aí eu parei o Diário da Dieta, porque ela estava aqui, então eu comi bastante besteira, fui viajar, fui pro Buenos Aires, vocês viram o vlog? Vlog meio cagado, né? Mas também fiz o vlogzinho lá. Então eu comi bastante besteira, então não tinha como fazer o Diário da Dieta pra vocês, nem pra mim, não é mesmo? Então hoje eu vou começar a academia. Estou começando a fazer a minha alimentar um pouquinho melhor. Eu falo que é Diário da Dieta, mas eu não tô fazendo dieta, e sim tentando me reeducar na alimentação, tá bom? Vou mostrar meu café da manhã pra vocês. Eu não vou agora no mercado, então eu não sei o que eu vou comer, porque eu não tenho nada em casa de almoço. Eu vou no mercado mais tarde ou só amanhã de manhã. Mas vou ver e vou tentar me virar com o que eu tenho em casa. E no decorrer do dia eu vou mostrando pra vocês. Vou mostrar meu café da manhã agora. E daí vai ser então o meu cafezinho. Cereal integral, leite, eu coloquei mais umas uvas passas, porque vem já, né? Mas eu coloquei a mais, assim, pra, tipo, dar um gostinho mais. O almoço vai ser esse pratinho de feijão. Olha, não é fundo, sabe? Ele é só um pouquinho, mas não é aquele wow, prato fundo. Esse feijãozinho que eu tinha congelado. E dois ovos. É isso que eu tinha em casa, gente. Mais tarde eu vou ficar aqui no mercado, tenho que ir na verdureria, comprar fruta, verdura. Enfim, comprar as coisas para começar a dieta bem, né? Me alimentar melhor. Mas hoje eu vou comer isso aqui. Tá um pouco escuro, né? Mas eu acho que deu pra ver. É o lanchinho da tarde. Vai ser essas duas ameixas. Cheguei da academia. Lavei meu corpinho. Olha só meu cabelo, gente. Eu não lavei o cabelo hoje. Porque já tá tarde, né? Agora já são 11 horas. Eu vou comer essa banana. E... E é isso. Comecei a academia hoje. Não é fácil, gente. Sério. Não é fácil começar a academia. Fazia muito tempo que eu não ia, né? Então é isso. Comecei a academia hoje. Tô aqui com os horários de aulas. Ó. Vou fazer zumba sábado. Vou tentar ir sábado na zumba. Tentar ir nessas aulas de funcional, que tem todo dia às 9 horas. Mas é isso aí, gente. Tá bem lindo meu cabelo. Mas é isso aí, então. Vou dar boa noite pra vocês. E daqui a pouco eu apareço de novo. Que já é de manhã. Daí eu mostro meu café da manhã pra vocês. Um beijo e até daqui a pouco. Meu café da manhã vai ser vitamina. Porque, gente... Fazia tempo pra não tomar, eu acho. Eu amo vitamina de banana. Chegou a hora do almoço. Fiz um franguinho com tomate, cebola e pimentão. E uma... Um purê de batata. Sai de cima da mesa. Olha aqui, gente. De cima da mesa. Vou comer. Meu lanchinho da tarde vai ser cereal integral com banana. E uvinha... É uva passa? Acho que é, né? E uva passa. Pessoal, sobrou um pouquinho de tomate, essas coisas. Dois franguinhos eu comi com essas torradinhas antes de ir na academia. E daí essa já é minha jantinha, que já são nove horas da noite. Quem sabe mais tarde eu como antes de dormir uma fruta, algo assim. Mas não sei, acho que não. Vamos ver. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Hoje é sexta-feira. E ontem eu não apareci por aqui, né? Mostrei minhas comidinhas, tudo, mas não dei minhas caras. Porque... Eu não sei por que, gente. Eu ia aparecer e acabei esquecendo. Hoje é dia 2 de março. Eu já tomei meu café da manhã. Vou mostrar pra vocês agora. Vitamina de banana. E frutinho. E agora eu vou tomar meu chazinho. Aquele chazinho que eu já mostrei pra vocês, que eu já tomei algumas vezes aqui, que eu já mostrei, eu acho, né? Já mostrei, né? E eu vou tomar meu chazinho e daí depois, mais tarde, eu vou almoçar. Agora são 10h e pouco, aí eu vou almoçar mais tarde. E depois eu mostro pra vocês. Um beijo! Acabei de chegar do mercado e vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Começando pelo absorvente. O valor, né? No caso. No caso. Ó, esse que vem com 16 aqui, ó, tá 45 e 49. Lembrando, gente, que eu moro na Argentina, então é tudo em pesos, tá? Aí eu comprei no supermercado que eu vou no final de semana, às vezes tem promoção de 2x1 ou 80% de desconto, 70% de desconto na segunda unidade. Então eu já aproveitei e comprei esse aqui, que tinha 80%, eu acho, de desconto. É 80% de desconto na segunda unidade. Os dois saíram por 117,98, mas como tinha 80% de desconto, eu tive um desconto de 47 pesos. Aí eu comprei a carninha pra fazer pro Bob, 29,38, que é a carne comum. Comprei esse aqui pra fazer agora, carne de porco, por 34. Essa saladinha aqui, que ela vem com rúcula, tomate, repolho e cenoura, eu comprei pronta já. Porque sai praticamente a mesma coisa se eu comprar cada coisa, sabe? Pra fazer, vai sair praticamente a mesma coisa. E daí eu prefiro deixar ela assim, depois eu tenho um potinho pra usar. Que saiu por 63,65. Esse também tava na promoção, esse sabonete. Os dois saíram por 45,58. Só que daí eu tive um desconto de 15,95. Esse aqui pra limpar, o CIF. Paguei R$23,00 no CIF, R$23,39. Na água sanitária eu paguei R$12,69. Eu compro a mais baratinha mesmo. Aí comprei esse macarrão integral, que eu paguei R$28,89. Comprei essa batata doce pra fazer agora R$6,29. A batata doce tá barata aqui, viu? Comprei essas... como é que é o nome daí, gente? Beterraba. Por R$9,64. Aí comprei a uva por R$15,31. E é isso, ó. Esse aqui também eu comprei pra deixar aqui, às vezes, quando eu preciso, né? Pro Bob. E é R$12,69. No total eu gastei... Era pra dar R$454,00 com os descontos, ó. Do shampoo e do sabonete. Deu R$391,00. Lembrando que é em peso. Não acaba aqui. Nossa, não vejo a hora de chegar o inverno. Tá muito quente aqui. Lembrando que pra quem gosta de ver precinho, quarta-feira agora vai sair um vídeo que eu fui no mercado e vi o preço dos produtos. Então, quarta-feira vai sair só um vídeo, só sobre isso. Só mostrando os preços no mercado pra vocês. Aí quem gosta de assistir, não esquece que quarta-feira vai estar aqui no canal o vídeo. Chegou a hora do almoço. Aquela carninha que eu mostrei pra vocês. Quês, beterraba, saladinha e batata doce assada no forno. Vou comer, gente, que eu tô com fome. Já é noite, eu tô molhada sim. Não sei se dá pra ver, porque eu joguei uma água no rosto, porque tá calor aqui. Eu estava limpando a casa. Eu acabei não mostrando pra vocês hoje à tarde, porque eu estudei. Aí eu esqueci, eu tava estudando. Daí eu comi aquelas uvinhas que eu mostrei nas comprinhas. Eu comi algumas uvas. E agora, daí depois eu limpei a casa. Aí eu não mostrei pra vocês, esqueci. E daqui a pouco eu vou pra academia, umas nove e meia, nove e quarenta, por aí. E como sobrou batata doce, que eu fiz assada, ó. Eu vou comer algumas. Não vou comer todas, porque eu não tô com muita fome. Eu vou comer algumas, só pra dar uma energia, né? Carboidrato. E eu vou comer algumas. E mais tarde eu acho que eu vou comer uma frutinha, talvez uva de novo. Ou gelatina. Daí eu mostro pra vocês, mas é isso. Comer uma gelatina depois da academia. E é isso, minha janta de hoje. Eu coloquei um pouquinho de neperinho açafrão pra ficar o arroz amarelo. Estrogonofe com... Daí eu fiz com creme de leite light. E uma saladinha. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje é domingo, dia 4. Eu fiquei meio sumida aqui, né? No final de semana. Mas agora eu vou mostrar pra vocês as minhas comidinhas de hoje. Eu só não... Eu esqueci de filmar o café da tarde, que foi uva. Mas fora isso, eu acho que eu postei tudo. Vou comer esse pãozinho aqui integral, com um pouquinho de manteiga. Vou comer um desse. Que é uma tortinha de ricota. E tomar uma vitamina de banana. Ontem eu comi, gente. Só que daí eu tiro, né? Esse negócio aqui em cima. Como se eu fizesse muita diferença. Mas... É bem boa essa torta de ricota. E aí? Foi um pouco curto, né? Porque, como eu disse, a minha amiga tava aqui, né? Não consegui filmar a semana inteira. Mas amanhã, segunda-feira, volto. Firme e forte. E eu fui pra academia também todos os dias. Ontem também fui fazer zumba. E tô gostando bastante, assim. Eu pedi já 500 gramas de quarta, eu acho. Quarta ou quinta até hoje, domingo. E... Legal, sabe? Mas assim, eu tô um pouco inchada. Porque eu troquei meu anticoncepcional também. Mas já deu uma diferença, assim, na balança, né? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. De se inscrever aqui no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijos.